Luizinho, e aí meu amigo? Pessoal tem que chegar junto com o Luizinho, beleza? Todo mundo olhando pra ele, todo mundo olhando pra ele Vai, e vai no passinho, senhor, senhor, senhor Vai no passinho, senhor, 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 senhor Vai no passinho, senhor, 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 senhor Vai no passinho, eu vou dançando pro senhor Vai no passinho, girou, girou, girou Vamos no chudinho Girou, girou, girou Vai no passinho, senhor, 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 senhor Todo mundo pegou o mistério aí? Se alguém quiser vir dançar com o Luizinho, fica à vontade, tá? Se não, tem que fazer a mesma coisa que ele tá fazendo Vamos nessa! A minha alegria vem das mãos no meu senhor Tô pulando e dançando, cantando louvor A minha alegria vem das mãos no meu senhor Tô pulando e dançando, cantando louvor Quando estou na presença E tudo é alegria A felicidade irradia É sobrenatural É sobrenatural Quando estou na presença Ele enxugar o meu pranto A felicidade vira manto E eu começo a dançar Vai no passinho, senhor, 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 senhor Vai no passinho, senhor, 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 senhor Vai no passinho, me joga no passinho Eu vou dançando pro senhor Vai no passinho Girou, girou, girou Girou, girou, girou Girou, girou, girou Vai no passinho pro senhor Vamos nessa! A minha alegria vem das mãos no meu senhor Tô pulando e dançando, cantando louvor A minha alegria vem das mãos no meu senhor Vou pulando e dançando, cantando louvor Vamos nessa! E quando estou na presença E tudo é alegria A felicidade irradia É sobrenatural E quando estou na presença Ele enxuga o meu pranto A felicidade vira manto E eu começo a dançar Vai no passinho, senhor, senhor, senhor Vai no passinho, senhor, 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 senhor Vai no passinho, senhor, 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 senhor Vai no passinho Eu vou dançando pro senhor Vai no passinho Girou, girou, girou Girou, girou, girou Girou, girou Girou, girou Vai no passinho pro senhor Vamos fazer muito barulho pra Jesus E marcados, pagão de nós Quando toco o cavaquinho eu começo a adorar Vou gritando glória a Deus, começando a rodar Quando toco o cavaquinho eu começo a adorar Vou gritando glória a Deus, começando a rodar Miriam dançou, 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 dançou E tamborim tocou, 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 tocou E Miriam dançou, 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 dançou E tamborim tocou, 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 tocou Nossa alegria vem Essa alegria vem Por isso pego o cavaquinho e saio cantando loucou Toca e profetiza Toca, 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 toca e profetiza Toca, 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 toca e profetiza Quando toco o cavaquinho eu começo a adorar Vou gritando glória a Deus, começando a rodar Quando toco o cavaquinho eu começo a adorar Vou gritando glória a Deus, começando a rodar Miriam dançou E tamborim tocou E Miriam dançou E tamborim tocou Nossa alegria vem Essa alegria vem Por isso pego o cavaquinho e saio cantando loucou Toca e profetiza Toca, 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 toca Toca e profetiza Toca e profetiza Toca, 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 toca Toca e profetiza Toca e profetiza E marcando os pagodes de gospel E chora na palma da mão comigo Gol Faz muito barulho Voca e refletiza Obrigado.